Fala galera linda do canal Rolocassete, o canal para quem é louco por filmes, onde vamos falar de mais um filme que está concorrendo aí às premiações, pelo menos foi indicado ao Globo de Ouro 2021 em uma categoria, então vamos falar do filme The Little Things, ou Os Pequenos Vestígios Abrasileirado, então se você gosta desse conteúdo já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, atire o sininho e bora falar desse filme que está com o elenco regiado, um clima tenso, suspense, drama policial, barra criminal, vale a pena conferir. O filme Os Pequenos Vestígios é do diretor John Lee Hancock, quem não lembra dele, ele fez o incrível Um Sonho Impossível com Julia Roberts, baita filmão, e ele mostra que ele é um bom diretor, mas nesse filme aqui ele perde um pouco a mão, ele consegue manter um clima tenso e de suspense durante o filme, mas não consegue desenvolver bem os personagens, que apesar de grandes atores, não conseguem fazer com que os personagens fluam, o roteiro ele é um pouco devagar, tanto é que você espera mais de uma hora para entrar ali o primeiro suspeito no filme, então o filme é um pouco estranho de acompanhar. O filme conta a história do policial Dick, que é contratado para ajudar o detetive Baxter a encontrar um serial killer que já cometeu seis assassinatos e está sendo o terror daquela cidade porque ele assassina mulheres e ninguém consegue colocar as mãos nele. E quando descobrem o primeiro suspeito, já é depois da metade do filme, então o melhor personagem do filme entra muito no final, não tem nem aqueles vestígios dele ali, fica meio não evidente, e o filme fica naquele tempo todo tentando descobrir, sem muita prova, sem muita coisa, uma investigação meio pífio ali, aqueles primeiras uma hora entediante do filme. O filme depois pega um bom ritmo quando entra esse personagem, o primeiro personagem do Danzel Washington, o personagem Dick, ele se perde em algum tempo, tem o personagem muito interessante do Rami Malek, que está fazendo bem ali os traumas que ele tem, Rami Malek que venceu o Oscar recentemente com Bohemian Rhapsody, e também o personagem que rouba a cena do filme, o personagem do Jared Leto, que ele faz ali com maestria o primeiro suspeito ali, o vilão ali, que pode ser o serial killer ou não, vamos saber no desenrolar da trama, mas ele está sensacional, tanto é que ele consegue ali uma vaguinha de melhor ator coadjuvante no Globo de Ouro 2021, e vai disputar ali com grandes atores. O filme tenta ser uma espécie de Seven, os Sete Pecados Capitais contemporâneo, tenta fazer esse tipo de analogia, o diretor tenta ser um David Fincher ali, mas não consegue, ele falha miseravelmente, consegue manter somente o clima do filme, mas não consegue fazer com que o filme desenvolva tão bem quanto foi desenvolvido a trama de Seven. Tanto é que ele usa três atores grandes, em Seven eles usam Morgan Freeman, Brad Pitt e Kevin Spacey, e aqui eles usam Daisy Washington, Rami Malek e Jared Leto, então é uma trinca forte também, os três venceram o Oscar, então os três são ótimos atores, mas o único que consegue desenvolver bem o seu personagem, da forma que ele foi escrito, é o Jared Leto, que está muito bem, os outros dois são bons atores, estão bem, mas os personagens não os ajudam. Mas o filme em si, é um filme que vai te segurar pelo clima tenso, mas você não vai ter grandes surpresas, e vai dizer que é um filme que você esperava mais. Então, pelo que foi falado em volta dele, eu esperava muito mais desse filme, mas The Little Things está aí para quem quiser ver, e já está disponível, e é um filme que tem a sua indicação ao Globo de Ouro 2021, então vai entrar nessa lista de filmes comentados das premiações. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, e compartilhe esse vídeo para a galera, e para geral, vamos lá galera, ajudem!